E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JPPlayer. Bom, dessa vez eu vou fazer o meu testando a sorte que tem que ter em todo evento. Só uma coisa rápida pessoal, a princípio, já que estava dando um drop muito baixo, muito pequeno, eu acabei vendendo alguns chocolates. Enquanto o drop estava meio escasso, eu estava vendendo 2 a 1 bi, eu cheguei até a vender alguns a 1 bi e tal. Aí eu faturei umas 20 barras com isso, cerca de 20, 22 barras e tal. E eu dropei esses nesses últimos dias de evento. E agora eu vou ver se eu ganho alguma coisa de valor. No caso, no NPC5, eu vou deixar alincado também onde fica o NPC5 e a análise do evento no geral, que eu já tinha feito. Então, vamos nessa, vamos para as trocas. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, clique em gostei, adicione aos favoritos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê um like. Dá aquela ajuda, aquela força para o canal. E é nóis pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí